Continua a decorrer até 6 de Outubro o roteiro Verde Cool, menus de um petisco e um copo de vinho verde por 4€ já é a proposta dos 42 estabelecimentos aderentes. Consulte todos os menus no site Taste Braga. Já na próxima quarta-feira, a AEB promove a Masterclass A Ciência da Felicidade no Trabalho, conduzida pela Happiness Coach Joana Luz. Pode ainda fazer a sua inscrição no nosso website. No próximo dia 27 de Setembro, a AEB irá realizar o Workshop Oportunidades de Negócio em Mercados Árabes. Participe e explore os caminhos e os desafios necessários para expandir os seus negócios e maximizar oportunidades neste mercado em expansão. Também no dia 27 de Setembro, decorre aqui na AEB o 5º Fórum de Turismo Visite Braga, O evento de entrada livre proporcionará uma visão aprofundada sobre as melhores práticas e estratégias que contribuem para o desenvolvimento do turismo em Braga e na região. Inscreva-se! Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AEB. Inscreva-se! 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 Tchau, tchau.